HMSF e Terrena apresentam Festa da Produção 2013, de 8 a 13 de outubro, em Presidente Olegário. Show, Zé Ricardo e Tiago, Milionário José Rico, Jads e Jadson, Domingo de Portões Abertos, Remeleixo Bom Demais, Apoio, Grupo Farroupilha, DB, Sementes Ouro Verde, Realização, Prefeitura de Presidente Olegário, Câmara Municipal, Sindicato Rural e AGT Produções. Obrigado.